muito bem pessoal então respondendo a pergunta né de edivaldo sobre a questão de conectar o ps2 né playstation 2 no na smart rock tv né visto que a rock tv ela tem um sistema é diferente né das tvs convencionais a qual se tem no mercado no caso dela não tem entrada tem entrada assim específico né da dessa conexão do áudio e vídeo só que porém ela não tem descrita como normalmente a gente é acostumado a ver né as entradas azul amarelo branco fica mais visível né então vou mostrar aqui pra vocês onde é que se encontra essas entregas de áudio e vídeo pra conectar tanto serve o dvd como também o ps2 tá bom então mostra aqui vocês rapidinho se você não é inscrito parece que se inscreva aqui no canal deixa o seu like de suas perguntas também aqui no vídeo tá bom que eu vou responder em um próximo vídeo mostrando aí a resposta a sua pergunta tá certo então vamos lá ó vamos ver aqui a entrada de áudio e vídeo pra onde conectar aqui ó pronto aqui eu viro a tv né é só ligar o flash aqui rapidinho pronto então você vai virar a tv e aqui tá as entradas tá vendo entrada HDMI né que são três entradas essa aqui é a entrada lã né que é de internet a entrada de áudio e vídeo ela está em posição diferente é essa aqui ó dá pra vocês ver direitinho tá vendo aqui ao lado do nome antena então nome áudio e vídeo tá vendo então você vai pegar aqui o vermelho você pode substituir o vermelho e o amarelo não é normalmente o que usa aí como de áudio e vídeo ou o branco provavelmente da um neutro então você vai pegar o amarelo ou vermelho vai colocar aqui nessa entrada aqui ó pequenininha também não é porque ele por isso que ele não mostra as cores né com ele é bem diferente normalmente que a gente é acostumado a ver então você vai botar aqui áudio e vídeo tá vendo não vai botar um cabo aqui nessa entrada e você vem aqui para cima e coloca aqui ó áudio out né provavelmente é o vermelho o amarelo que é o vídeo né que a imagem você coloca aqui ó ao lado do nome antena tem entrada aqui embaixo e o você encaixa aqui do lado ó tá vendo outra entrada aqui se ele foca aqui direito prontinho então você vai colocar aí ó pode colocar aí e testar tá bom vamos agora virar para a tv aqui rapidinho e pronto é assim que você coloca o cabo né no fundo da tv onde eu mostrei aí você vai vir aqui ó aí tá na página inicial você passa para o lado que vem no nome áudio e vídeo esse aqui tá bom aí você vai apertar pressionar aqui vai aparecer que está sem sinal ou não está ligado porque eu não conectei nada como vocês viram né mas caso você conecte aí né esse cabo o amarelo e vermelho e causa continuar e aparece assim você alterne tira o que você colocou o amarelo coloca o vermelho no lugar e pega o vermelho e coloque na outra posição como eu mostrei no vídeo aí né as posições diferentes ali então você pega esses cabos faz a alternação se ainda assim não pegar você deixa os cabos aí conectado reinicia a tv coloque novamente aí em áudio e pegue e pega o seu prestate ligue tá bom e faça esse teste aí então tá aí né para vocês para ter ajudado tá bom deixa seu like comente compartilhe até a próxima